Música O toque de alvorada é diário e isso aí marca o início da jornada do dia e para vocês aqui do Projeto Rondon a gente procurou fazer uma alvorada festiva que é a única diferença, a gente coloca algumas atividades a mais além do toque de corneta a gente colocou alguns tiros de festim obviamente e também colocamos ali para alegrar a nossa banda de música para dar um toque especial para o Projeto Rondon Música 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 Música